E ae, da hora, e ae, cês tão de boa? Porra, que da hora, Itaquera mesmo, como eu tô feliz, cara, de Itaquera pra televisão, que foda, hein, e não é nem Cidade Alerta, é Come de Centro, porra, porra, que da hora, mano, que da hora, que da hora, queria fazer uma pergunta pra vocês aqui, quem estudou escola pública, grita eu, quem estudou escola particular, grita eu, seus playboy do caralho, cês só tem coisa, mas só tem coisa que só existe em escola pública, que não tem nem a pau em escola particular, vou dar um exemplo, que só tem em escola pública, grade, mano, é tudo grade, é portão com grade, janela com grade, na minha escola, o portão tinha grade pra trancar um outro portão que já era de grade, é grade tudo quanto é lugar, eu nunca sabia se eu tava indo pra escola pro carandiru, tá ligado? É grade pra tudo quanto é lugar, mano, mano, como tem grade? A sala de vídeo, a porta tinha grade, a janela tinha grade e a televisão tinha grade. Na minha época era TV de tubo, de 50 quilos, eu falei, nossa, quem vai proteger uma TV de 50 quilos com grade, que criança vai conseguir carregar uma TV de 50 quilos pra casa? Se eu fosse professor, visse uma criança, mano, a criança não tem nem comida pra comer dentro da escola, nem merenda, pra ter força pra carregar uma TV, eu olhava pra criança assim, eu falei, mano, tá levando a TV? Deixa levar, vai conseguir levar da escola até em casa, se chegar e tá em casa com a TV nas costas, incentiva, que vai ser o futuro montador na Marabrai, certeza. É engraçado, e eu brigava muito na escola, tá ligado? Eu briguei uma vez na escola pra um maluco, que ele tinha um nome zoado, pensa no nome zoado, o nome dele era Anésio. Anésio, puta nome feio, eu não sabia se ele tava na sala de aula ou na tabela periódica, tá ligado? Mano, Anésio, o nome dele era tão zoado que na hora da chamada a professora fazia. Augusto, presente. Aline, presente. Número 3. Uma vez eu zoei o Anésio, existia uma brincadeira que eu fazia na escola, não sei se vocês conhecem, da escola pública tá ligado, mas da escola particular, não sei. Um lugar, uma coisa chamada gererê. Quem sabe o que é gererê, grita eu. Quem não sabe o que é gererê, grita eu. Quem não sabe, seus playboy do caralho. Pra quem não sabe o que é gererê, era uma brincadeira que a gente fazia cantando, rimando pra zoar uma pessoa, que era assim, gererê, gererê, o LSD, gererê, gererê, o LSD. Estava na cozinha cortando uma cebola, a faca escorregou e cortou a minha rola, gererê. A gente tinha esse idiotice. Sim, a gente era idiota. Aí, eu fiz uma só pro Anésio, só pro Anésio. E o Anésio ficou puto, tá ligado? Porque o Anésio, além do nome zoado, ele era pequenininho. Nossa, o Anésio era desse tamanho. Sério mesmo. Até hoje, se pá, ele é desse tamanho, tá ligado? Aí, eu fiz o pro Anésio, que era mais ou menos assim. Gererê, gererê, o LSD. Gererê, gererê, o LSD. Anésio é tão pequeno que parece um leprechal. Sempre que me abraça, bate a testa no meu pau. Como eu zoava o Anésio, mano. Nossa, não. Eu brigava sempre. Brigava na escola, brigava na adolescência. Brigo até hoje com a fase adulta, tá ligado? Eu brigo por causa de namoro, tá ligado? Por causa de relacionamento, a gente acaba brigando. Por causa de ciúmes. Pessoas que são ciumentas. Mulheres, você fala assim, eu sou ciumento. Aí, grita eu. Da hora. O homem fala, eu sou ciumento. Eu tenho ciúmes da minha namorada. Grita eu. Eu, eu, eu. É normal. Eu pergunto assim, porque é bom saber. É normal as pessoas terem ciúmes. É cuidar uma da outra. Pode ser feio pra caralho, tá ligado? Mas é seu. É isso que importa. É seu. E é normal ter ciúmes. Só que existe limite dos ciúmes. O limite dos ciúmes foi o meu relacionamento, tá ligado? E quando a gente tem ciúme, existe o limite. Uma vez, eu estava dormindo. Só dormindo. Com ela, na mesma cama. Na mesma casa. Na mesma cama. No mesmo quarto. Eu falei que eu estava só dormindo com ela? Só dormindo. E sem querer, em voz alta, eu falei o nome de uma mulher. Até aí, eu errei. Só que na hora, ela quis saber quem era essa mulher. Foi atrás, achou e bateu nessa mulher. Dentro do meu sonho. Ah, que ciúme. É estranho ter ciúmes, né? Mulheres que são ciumentas. Vocês fazem isso. Homens, não... Homens, prestem atenção. Quando a mulher ciumenta, a gente percebe quando a gente tem carro. Por quê? Mulher ciumenta marca território dentro do carro. Porque ela quer mostrar para qualquer mulher que passar por ali que você tem dona. Tem mulher que coloca a prisilinha no quebra-sol. Tem mulher que esquece um brinquinho, assim, no painel. A minha coloca um absorvente, em cima do banco, assim, ó. E não sei se vocês já repararam, toda mulher ciumenta, ela fica brava do nada e quer uma prova de amor. Do nada, do nada, ela pede uma prova de amor para você. Uma vez, ela chegou para mim e falou assim, quero saber se você me ama de verdade agora. Se você me ama. Olha para mim aqui, ó. Fala para mim agora. Essa perna é só um detalhe. Fala para mim agora. Porque toda mulher fica puta, consegue meter um Fat Family, né, mano? E quando fica muito puta, abre a venta do nariz e fica assim, ó. Vocês homens têm uma mulher ciumenta. Reparem, quando a gente tem uma mulher ciumenta, todo lugar que a gente sai, mas todo lugar que a gente sai sem ela. A gente pode ir qualquer lugar sem ela. A gente pode ir no Vaticano sem ela. Na cabeça dela, nesse lugar que a gente está, só tem puta. Eu vou no banco pagar a conta e ela me diz, onde você está, mano? Estou pagando a conta. Tem puta aí? Eu falei, não. E mulher tem? Eu falei, lógico que tem. Então é puta. Eu vou na rua comer um lanche. Estou comendo um lanche fast food? Não, fast foda. Por gentileza, o número 3 mais um real e acompanha outra. Puta, senhor. Tudo puta. As meninas do pedágio, para ela também, é puta. Eu fui obrigado a colocar sem parar no meu carro para eu não ter contato com esse tipo de gente. Tudo. Já perceberam? Para que a gente sai na rua. Parece que a gente já sai na rua comendo um puta. Eee, estou comendo puta. Foda-se. Eu como puta para caralho. Nossa, como eu como puta. Todo dia eu como puta. Todo dia. Todo dia. Ah, quem é? É puta. Foda-se. Eu adoro comer puta. Porque a minha função nesse mundo é comer puta. Como se eu aguentasse comer puta. Todo dia. Amor, vou na padaria. Vê seis pãozinhos e cem gramas de puta. Ah, uma mendiga. Também. Ah, uma pomba. Foda-se. Tudo. Quem é? Curtiu eu sou só do Instagram. Eu vou ser, amor. É engraçado que eu abro minha vida para vocês, tá ligado? É da hora. Vocês viram da minha escola. Viram do meu relacionamento. É da hora. Vocês dão um redato da minha cara. Isso é muito importante. Eu sou muito feliz de subir no palco e fazer stand-up, tá ligado? Porque eu era muito tímido. Mano, pensa num cara que era muito tímido. Se você tem uma ideia, eu perdi minha virgem de idade com 18 anos de idade. Ha, 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 o quê? Transarino. Comedor da galáxia. Sério, mano, eu não sabia. Mano, eu nunca imaginava subir num palco, tá ligado? Nunca imaginei. Eu perdi a vida com 18 anos de idade. Eu não sabia o que era sexo com 18 anos de idade. Juro pra vocês, mano. Sabe? Eu fiquei desesperado, né? Sabe aqueles caras que vão no rolê com os amigos? Vamos pro rolê? Vamos pra balada? Todo mundo vai na balada. Todo mundo pegando todo mundo. Foda-se. Os caras pegando as minas, as minas pegando os caras. Os caras pegando os caras, as minas pegando as minas. Todo mundo se pegando. Eu era o cara que ficava a noite inteira conversando com uma única mulher. Você pode... Pode, pode, pode. Opa. Tudo bem? Tá frio aqui, né? Qual é o seu nome? Tati, que nome bonito. Igual o nome da minha mãe. Eu era esse tipo de cara. E não sei porquê, mano. A Tati decidiu sair comigo. Nossa, gostei de você. Eu falei, é sério? Da hora. Ela, vamos sair, vamos fazer amor. Eu falei, vamos transar? Eu falei, é sério? Vamos transar? Tá bom. Vamos hoje. Ela falou, não, vamos amanhã. Ela falou, vamos hoje. Ela, não, vamos amanhã. Eu falei, vamos hoje. Aproveita que você tá drogada, cara. Você vai esquecer de mim amanhã. Ela falou, não. Vamos amanhã. Ela falou, tá bom. Aí eu passei o telefone. Eu fiquei ansioso. Caralho, vou transar, porra. Vou transar, caralho. Ela me ligou logo cedo. E aí? Tá marcado hoje? Eu falei, tá marcado. Então, demorou. Mas tá, a gente vai transar. Eu falei, demorou. Fiquei desesperado. Mano, eu fiquei desesperado. Porque eu não tinha pegada. Eu falei, caralho, preciso de ajuda. Preciso aprender logo. Aí eu fui perguntar para os meus amigos. Aí meu primo de 12 anos me ensinou. Aí eu falei, como é que eu mostro que eu tenho pegada na hora do sexo? Eu falei, não é simples. Vou mostrar que tem pegada. Na hora que você estiver pegando a mina, é só fazer o som do urso. Eu fiz essa mesma cara que vocês fizeram agora Que som do urso é esse? Não é simples, você pega a mina de jeito E faz assim, ó Da hora Falei, tá bom, mas vou fazer Ele falou, não, você precisa dividir o prazer com a pessoa na cama Você precisa falar que você tá no ex Você precisa falar que vai gozar, que isso é importante na hora do sexo Falei, é bom, é sério mesmo? Falei, tá bom, então ele falou, vou gozar aí Não, ele falou, primeiro é E depois Vou gozar, falei, tá bom Aí fui pro motel todo empolgado, caralho Fui decorando, ó, vou gozar, ó, vou gozar Achava até o tom certo Do ó, ó, ó Demorou, é isso? Aí eu cheguei todo pá já Ela tava lá, eu cheguei, me sentindo, decorei o bagulho Eu cheguei, aham Opa Tirei a roupa dela Tirei a minha camiseta Abaixei a minha calça Abaixei a calça e a cueca Até a canela, não tirei Juvenil Joguei ela na cama Falei, agora você vai se foder Aí eu falei, porra, me fudi também E foi assim Aí eu comecei Eu não tava assim Eu não tinha esse reboleixo todo aqui Isso aqui nem a pau Era a minha primeira vez Porque isso aqui, ó, a vida ensina Era a minha primeira vez A primeira vez era tão duro Mas tão duro Que eu parecia um lego transando Tava assim, ó Tá gostando, tá gostando, tá gostando Para, caralho Aí, tava lá Aí a gente percebe que vai gozar Porque nós homens, a gente, pelo menos eu falo por mim Que começa a dar um tilt no corpo inteiro Parece que a gente vai morrer de derrame naquele segundo Fica assim Eu tenho que falar que vou gozar nessa porra Tô quase morrendo, caralho E eu tentando falar Eu não sabia nada de sexo Nada Nada Aí eu falei pra ela Vou gozar Ela olhou pra mim e falou Tô com sede Molha minha boca Falei, porra, você quer água agora, mano? Muito obrigado, senhoras e senhores Valeu Valeu, palma de centro Valeu, mano Obrigado, valeu, gente Tchau 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 Obrigado.